Agora é hora do show da poderosa Que é esse decor, que é a sua voz É a sua voz, é a sua voz A sua vida é joia E não me dá pra ir a tocar Não me dá pra dar prazer Não me dá 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 prazer ulando na oeste vai me ver sem poder ignorar um na oeste vai Da sua contada Sua contada Sua contada Tres para